Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Essa semana eu li um livro e ele foi surreal. Assim, um dos melhores que eu li em muito tempo. Definitivamente já vai ser um dos melhores do ano, eu tenho certeza. E antes da gente ir pro vlog de leitura... E antes da gente ir pro vlog de leitura, é sempre bom lembrar... Tem um carro tentando subir a rua, tá? E você consegue. Se eu consigo, você consegue. Antes da gente ir pro vlog de leitura, é sempre bom lembrar que não tem spoiler. Tem mil surtos, mas não tem spoiler. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, eu sou Bels Lopes com dois L's. Tanto no TikTok quanto no Instagram. E falando no Instagram, tá rolando sorteio. Que é um dos melhores livros que eu também já li esse ano. Ele tá aqui atrás. Tem vlog de leitura dele, sem spoiler. Só que eu li em inglês. E aí chegou a versão em português e eu já tenho em inglês. Não tem pra que ficar com as duas. Então tá tendo sorteio dele junto com cartela de post-it no Instagram. Agora vamos pro vlog de leitura, que esse vlog de leitura teve até plot twist na minha vida. Mas é claro que na hora que eu peguei o livro pra começar, o hotel começou um evento com música nas alturas. Porque eles acham que só tem eles nesse universo. E eu comecei a lavar as roupas de inverno, porque já tá fazendo tipo 14 graus quando eu acordo de manhã pra trabalhar. Não sei se tá dando pra ouvir, porque a janela tá fechada, mas... E o celular tem negócio que corta ruído, né? Mas tava uma música numa altura. Agora deu uma diminuída. A DM desse hotel sou só eu xingando eles. Ódio. Mas enfim, se o hotel me permitir, eu vou começar a ler a voz do coração, que é da Julia Wellen. Eu acho que eu falei errado no vídeo de unboxing, porque eu juro que eu li um R dele. Mas enfim, eu já preparei o post-it, eu vou virar pra vocês verem. Enfim, os post-its ficaram assim, tem um rodo ali, porque eu limpei o chão agora há pouco e o rodo ficou. Mas enfim, é foco. Ficou assim, do rosa, do amarelo, do azul escuro e do azul claro. E é isso, eu amo esse amarelo que não é nenhum, eu acho muito bonito. E vamos lá. Tem a Taylor Jenkins Reid falando que é espirituoso, inteligente e franco. Este livro revoluciona todos os nossos clichês românticos preferidos. Leitura obrigatória. Vocês estão entendendo que quem falou isso foi a Taylor Jenkins Reid? Obrigada. Aí, nós temos... Ao aceitar uma proposta de trabalho, uma ex-atriz de cinema mergulha em uma jornada de autoconhecimento, amor e aceitação. Siwani Chester nunca tinha pensado em ser narradora de audiolivros. Mas, depois que seus dias de atriz ficaram para trás, ela acabou encontrando sucesso e satisfação dentro de uma cabine de som. Ao chegar a Las Vegas, eu quero dar na cara do hotel, ao chegar em Las Vegas de última hora para participar de uma convenção literária, Siwani passa por uma noite animada e inesperada, com um estranho que a faz tremer nas bases. Quando volta para casa, recebe a notícia de que uma das autoras de romance mais amadas do mundo, já falecida, queria que ela narrasse seu último livro em parceria com Brock McKnight, a voz mais conhecida do mercado. Siwani não acredita mais em finais felizes, desde que um acidente interrompeu seus sonhos tragicamente. Por isso, parou de narrar histórias românticas anos atrás. Mas sua admiração pela autora e o valor do cachê... Te entendo, colega. ...a fazem aceitar a proposta. Logo que começa o trabalho sob o seu antigo pseudônimo, ela e o reservado Brock criam uma forte conexão. Protegida pelo conforto do anonimato, pouco tempo ela recupera a capacidade de sonhar. Mas quando os segredos não revelados, a realidade... Não, pera. Mas quando os segredos são revelados... Sorry. A realidade se impõe implacavelmente mais uma vez. Sabe o que é isso? Cheirinho de brega. Ai. Eu percebi que, tipo, eu não avisei, né? Não expliquei, na verdade, né? Na igual do hotel. Mas pra quem é novo aqui no canal, é o seguinte. Eu moro no centro da cidade, perto... Perto não, tipo, de frente. Pra dois hotéis... Hotéis. Pra dois hotéis muito grandes. E um deles vive fazendo eventos direto. E em meu quarto, em minha casa inteira, dá pra parte de eventos do hotel. Então, como eu moro, né? Numa parte pra cima, apartamento alto. O som viaja, que é uma beleza aqui pra cima. Mas eu estou me sentindo um pouco culpada de reclamar. Eu ia até comentar, porque tá tocando a mesma música, tipo, 15 minutos. Que é aquela música da novela... Era celebridades? Acho que era. Enfim. E aí eu falei, gente, mas será que é Miss alguma coisa? E aí eu fui olhar. E aí eu tô me sentindo um pouco culpada, porque é um evento de idosos. Chama Festival Idoso Protagonista. E eu tô me sentindo péssima, porque eu falei mal, entendeu? Tipo, deixa os idosos serem protagonistas do rolê. Mas podia ser um pouco mais baixo. Enfim. É isso. Agora eu vou ler meu livro. Ah, eu só queria informar que eu não passei nem do primeiro capítulo e eu estou amando. E acabou de acontecer uma cena de vergonha lheia que eu ri tão alto. Que talvez eu tenha sido mais alta do que o negócio lá no hotel, que tá me irritando ainda. Mesmo sendo dos idosos em que merece brilhar. Eu já liguei no hotel uma vez, vocês lembram? Mas tem gente gritando. Vamos parar com essa música. A gente trabalha sexta-manhã. Hoje é quinta-feira, inclusive. Mas tá bem alto mesmo. Eu vou pra janela ver, porque eu sou fofoqueira. Mas precisa ser tão alto? Retira o que eu disse de que eu não ia reclamar por causa dos idosos. Estou com raiva. Infelizmente, eu vou ter que parar a leitura, por mais que eu esteja amando. Mas é porque eu não tô conseguindo. Porque eu vou lendo as frases e vai misturando com o que o cantor tá cantando de brega. Esse é o brega que eu quero, não o que o cantor tá cantando. Ai, que ódio, véi. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Eu tinha atualizado vocês, mas eu atualizei no Instagram. Não aqui. Eu liguei lá no hotel, que nem eu fiz de outra vez também. E aí, mais uma vez, eu pedi mil desculpas. Sim, eu já falei da sopa, né? Tá ali atrás. E aí, mais uma vez, eu pedi mil desculpas pra pessoa que atendeu. Poxa, a pessoa não tem nada a ver. Ela tá trabalhando, né? Por cima à noite. Falei, eu mostro mil desculpas, mas eu moro perto do hotel. Tá impossível. Tipo assim, tá muito alto. E eu tava conversando com uma amiga agora há pouco. E ela falou, tipo, gente, isso aí não é Maracanã, não. É um hotel. Pelo amor de Deus. E outra coisa, nunca esteve tão alto. Vocês já viram em vários outros vídeos? Eu sempre reclamo quando tem coisa nesse hotel. Mas dessa vez tá muito alto. Porque normalmente, com a janela fechada, eu escuto um pouquinho, mas não capta no vídeo. É raro conseguir captar no vídeo. Não sei que eu abra a janela. E agora, até com a janela fechada, tá captando no vídeo. E aí, o moço falou, pediu desculpas. Porque deve acabar daqui meia hora. Meia noite, caramba. Quase que escapou um palavrão. Family Friend, Lisabela. Mas, é, o que eu ia falar? É, minha, 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 minha... Minha atenção é de pincher, véi. Não dá, é muita coisa na minha cabeça. E eu tô cansada. Essa semana eu tô muito cansada. Parece que semana eu faço feriado, véi. Nossa. Eu já dei 700 mil altos essa semana. Já ouvi mais de 200 adolescentes falando essa semana. Isso aqui era descansar. E nunca, nunca teve tão alto. E o moço falou que muita gente tá ligando lá pra reclamar. Então não foi só eu que percebi que essa vez tá muito mais alto. Que raiva. O livro tava tão bom, véi. Mas não dá. Eu tenho uma atenção de pincher. Eu começo a ler e vai misturando o que eu tô lendo com o que o cara tá cantando. E dá dor de cabeça. Minha cabeça tá doendo já. Que eu tava forçando pra focar num trem. Ai, que ódio. Eu tô aqui montando as provas. Eu já montei duas provas. Ainda faltam três? É. E olha como é que tá lá fora. O que é barulho? Ainda não li hoje. Porque ontem eu dormi muito mal. Por conta daquela barulhada toda. Fiquei com dor de cabeça. Aí eu já acordei. Eu tinha um compromisso de um dos trabalhos. Aí eu voltei aqui pra casa. E tô montando prova desde então. Mas olha isso. Filme de terror. E eu tô com blusa de filme de terror. Please, I'm a star! Minha blusa é do Clubbox. Antes que eu me esqueça. Nossa, tá todo mundo zonando esse cabelo. Mas tem um motivo pra tá essa chuva assim, bizarra. E chegou o circo na cidade. Eu não sei da cidade de vocês. Mas cidade pequena. Existe uma lenda. De que toda vez que o circo chega na cidade. É chuva. Então ontem, quando o circo começou a anunciar. Os comentários gerais em todos os lugares. Era pra chuver. Esse final de semana, né? Chegou o circo. Olá! Coisas aleatórias da vida. Eu ainda tô fazendo prova. Vou faltar só uma. Mas assim, já tá recomendado. Porque eu já separei as questões que eu vou colocar. Se eu ainda não organizei a prova. Mas eu achei legal isso hoje no supermercado. E eu não se agraiei. Pera. Que esse aqui não é propaganda. Podia ser. E também pode ser uma bosta. Eu conto pra vocês. Mas eu ia esperar que o que é de milkshake pronto. Eu sempre vejo o povo da gringa. Tá sujo. E eu ainda não limpei. Eu fiz a unha enquanto eu tava fazendo as provas. Enfim. Eu sempre vejo o povo da gringa fazendo isso daqui. Mas eu nunca tinha visto aqui. Ah, essa belação é antiga eu tenho aqui há muito tempo. Desculpa. Eu moro numa cidade de menos de 20 mil habitantes. Então eu só vi isso aqui agora, tá? E aí eu vou testar. Ingredientes. Um sachê em potes aqui. Um copo de gelo. E leite gelado. No liquidificador eu adicione todos os ingredientes. E bata por até 3 minutos. Até tá tudo muito bem homogêneo. Só que ele vai diminuir a minha expectativa de vida em alguns anos. Talvez. Mas eu quero. Não sei se tá pegando no vídeo. Mas eu tô ouvindo o Xuxa. E eu não estava achando a tampa do liquidificador. Porque tava atrás do... Sei lá. Do armário. Que vocês tão apoiados. Enfim. Ô mole. Alguém te engole. Fica de preguiça a vida. Tó deliça. Tô deliça. Tô deliça. Tô deliça. Tô deliça. Tô deliça. Tô deliça. Nossa, o Wins tem que ficar 3 minutos batendo ali. Meu liquidificador é um botão. Tipo, é assim. Tô de ver. Tô empolgada. Tô feliz, meu bumbum. Tô acelico, bumbum. Esperei os 3 minutos. Não, mas me parece bom. Tem cara de suquinho gelado. Parece que eu bati bala. Não é ruim. Mas parece que eu bati bala. É, tava bom enrolar. Mas agora eu preciso voltar pras... Pras provas. Eu acho que o meu cérebro derreteu. Eu fiquei quase 6 horas fazendo provas. E eu achei... Eu jurei que seria mais rápido. Porque eu já tava com tudo relativamente organizado. Mas ainda assim. E eu amo fazer prova. Adoro montar prova. Sou esse tipo de professor louca. Mas... Tô exausta. Mas parou a chuva. Ontem eu não consegui continuar lendo. Porque o som tava muito alto. E era sem vergonha isso do hotel mesmo. Sabe por quê? Porque hoje também tem evento. Tem evento no final de semana inteiro. Do mesmo rolê lá do Idoso Destaque. E tá baixo. Tipo assim, eu tô ouvindo de longe. Se eu abrir a janela, talvez fique alto. Mas não tá dando pra ouvir dentro de casa. Entendeu? Ou seja. Era só ter um pouquinho de respeito mesmo. Sabe? E aí... E como eu falei, mais gente reclamou ontem. Pelo que a pessoa me falou. Então eu acho que... Enfim. Será que veio aí o fim dos dramas com o hotel? Não sei. Mas vou voltar pro livro. Nossa gente. Hoje eu queria muito ter lido mais cedo. Mas tô na página... Chegando na página 50. Eu fiquei... Ai... Nem sei quanto tempo. Sim, as caixas ainda tão aqui. Chegou mais caixa. E eu acumulei mais caixa. Porque as coisas que chegam, que é de reciclagem, eu ponho aqui atrás. Tudo bem. Tem um sapato ali também. Mas aí a gente vai só relevar. Mas... O que eu ia falar... Eu não lembro. Que eu queria ter lido. Só que eu passei a tarde inteira montando prova. Então não rolou. E aí agora eu vou voltar. E é isso. Nada não. Eu só queria comentar que eu tô lendo o livro assim. Olha. Ficou essa cara de boba. Apaixonada. E sim. Não sei se tá pegando agora. Não sei lá. Mas tá um pouquinho mais alto lá no hotel. A gente não pode elogiar, né? O universo não aceita. Não lembro se eu comentei em algum outro momento do vlog. Mas eu acho que vai ser um triângulo amoroso de apenas duas pessoas. E tem muitas trocas de mensagem. E eu tô amando. E gente... Sei lá, cara. A vida é boa. Ficidade de pop dura pouco, né? Pelo menos não tem letra. Tá só instrumental. Irrita, mas não atrapalha. Ela conheceu uma pessoa misteriosa. Mas assim, é clichia. A gente já meio que sabe o que é, né? E aí eles tão conversando sobre trabalho. E ela... Todo mundo tá mentindo. Os dois tão mentindo o tempo inteiro. Eles tão criando uma fantasia. Em Las Vegas pra aproveitarem a noite. E aí ela falou que ela é editora de livros. E não narradora de livros. E aí ela falou que edita livros românticos e eróticos e tal. E aí conversa vai, conversa vem. Ela solta. Os homens, se eles realmente quisessem entender como agradar as mulheres, deviam ler esses livros. Aí eu pensei comigo. Clube do livro dos homens. Ai, gente. Eu tô chutando baixo, entendeu? Enquanto a minha cabeça não explodir, eu vou tentando ler com essa música. Eu quero ler, véi. Que ódio, que raiva, que rancor que eu tô nesse hotel. Eles criaram, entre muitas aspas, personagens pra essa noite em Las Vegas. Eles não se conhecem. E aí, tipo assim, eles tão colhendo os clichês que eles vão, entre aspas, viver também. E aí, tipo, primeiro eles tavam brincando, criando uma historinha muito brega sobre um CEO. E aí, do nada, tipo, ah, não, você vai ter que ficar e tal. Aí ele respondeu, ah, porque só vai ter uma cama, né? Tipo, ah, gente, é muito brega, é muito bom. E sim, eu tô com raiva da música, mas eu tô tentando ler. A Swan começou narrando livros de romance. Alguma coisa aconteceu, a gente ainda não sabe exatamente. E ela parou, gente, e ela faz outros tipos de livros. Mas essa autora, que é a autora que ela narrava os livros antigamente, e enfim, que a voz dela ficou famosa e a autora gostava muito dela, faleceu. Mas tem um livro da autora que ainda não foi publicado. E a editora dela vai lançar como episódios semanais de podcast, mas sendo o audiolivro. Com ela e com esse outro, que é o... esqueci o nome dele. Brock McKnight. Que enfim, também é a voz do momento, assim, falando. E aí, gente, cara, parece... Ai, gente, é tudo bom, muito brega. Tô muito feliz. E eu estou com muita raiva com essa música, mas eu estou muito feliz porque o livro é muito bom. Eu tô amando o livro, só que ontem tava impossível de continuar a leitura com aquela festa no hotel. E hoje tem mais, galera. Uhul. Socorro. E aí, enfim, agora de manhã, na paz do Senhor, eu vou continuar a minha leitura. Ah, sei lá. Eu só queria falar que meu cabelo está bizarro. E que ler livro bom é muito bom, cara. Pelo amor, olha isso. Não, gente, sério. Muita troca de mensagem, muita troca de e-mail. Muito brega, tão brega, tão debochada, tão bom. Viu? Viu? Que livro bom! Eu só queria mostrar isso daqui pra vocês, pra vocês entenderem mesmo. Que, tipo assim, sem condições! Além do plot principal, né, dos dois narradores, tem também a história da avó da Swan, que é a Blabla. E, gente, é como ela chama ela, porque a avó chamava Bárbara. Mas ela era meio copélia, do Toma Lá da Cá, e não queria ser chamada de avó. Só que, é, quando a Swan era pequena, ela não conseguia falar Bárbara. Então, saía Blabla. E, segundo todo mundo, o Sarah Rocham, porque ela nunca parava de falar. Então, Blabla, era ótimo, tipo, Blabla, Blabla, Blabla. Mas, enfim, que livro bem construído, gente, juro. Que história fenomenal. Assim, é... Ai, eu não quero que acabe, mas ao mesmo tempo eu quero acabar. Porque, sei lá, cara, é muito bom. Muito, 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 muito bom. Eu vou falar que eu não esperava o que acabou de acontecer, porque eu, obviamente, esperava. Porque é um livro clichê. Mas, assim, não é o tchan, grande tchan. É um outro grande tchan que eu já imaginava. Porque parece um pouco com o plot de outro livro que eu li, mas não vou falar pra não estragar pra vocês. Mas, o livro que eu não tava esperando agora, sabe? Eu não tinha pensado nisso, eu fui pega surpresa. Tipo, eu já tinha pensado nisso lá atrás, mas eu não tinha pensado que isso ia acontecer agora. Eu... Tô bem, não. Eu não estou bem. Que livro espetacular. Eu não quero que acabe nunca. Mas, ao mesmo tempo, eu quero acabar, porque eu preciso viver essa história. Eu não tô bem. Eu tava aqui deitada e pensando. E se eu fosse ler um livro de terror? Bateu essa vontade, assim. Mas, não sei o que vocês acham. Vocês já vão ter visto esse vídeo. Quando for ao ar o vídeo, essa pergunta já não vai adiantar mais. Mas, não sei. De ver essa vontadezinha de ler um livro de terror. Está dando pra ouvir, mas nós fomos para o terceiro dia de festa num hotel. E eu perdi totalmente a vontade de ler. Porque eu realmente não consigo concentrar. Me dá dor de cabeça. Eu fico mal. Então... Tô assistindo TV, que é o que eu já tava fazendo mesmo. E eu acho que esse vlog vai ter só um livro mesmo. Porque, por mais que eu esteja com vontade de ler, não vai dar certo com essa música. Eu vou me estressar. Eu vou ficar com dor de cabeça. Então, assim... Pra que que eu vou entrar nessa batalha perdida? Não tem motivo. Eu tô passando muito mal de rir. Eu tô até roxa. Eu tô sem aras. Tô aqui de boa, lavando roupa. Mando coisa. Sei lá. E aí, interfonou aqui em casa. Falou, alguém veio te entregar alguma coisa. Eu tô esperando uma outra coisa. De papelaria, x. Que é daqui na minha cidade. Aí eu falei, ó, pode subir. Gente, é o pudim do Hotel Glória. Mas o que? Ai, gente. Sabe o hotel que tava com música alta? Eu brinquei no Instagram que eu ia super perdoar eles se eles me enviassem o pudim que eu vi nos stories. Vocês conhecem a definição de plot twist? Hotel Glória! Eu tava de boa aqui em casa. Entrezada, senhora Isabela Lopes. Sou eu! Espero que goste. Feito pelo nosso confeiteiro. Aguardamos sua visita ao Hotel Glória. Cordialmente, Alexandre Moura, que é o gerente do Hotel Glória. E pela forma, eu acho que é o pudim. Hotel Glória, eu acho vocês fantásticos. É só porque música muito tarde é realmente muito complicado. Meu Deus! Gente! A minha cara, quando isso daqui entrou aqui em casa... Eu queria que tivesse uma câmera. Tirar esse plástico lá na cozinha. Gente! Tá aqui, ó, o pudim feito no dia 16 do 4. E eles pediram pra depois eu devolver a vasilha lá no hotel. Pra não ficar fora de contexto, eu tinha comentado que eu super desculpava o som alto do hotel se eu comesse o pudim deles que eles tinham postado nos stories. Muito obrigada! Gente, eu nunca ri tanto na minha vida. Que plot twist maravilhoso! Eu acabei de gravar minha... Não sei falar. Eu falei por duas horas seguidas. Então eu tô até meios 11. Mas foi maravilhoso. Eu acabei de participar da gravação de um podcast. Que era o meu site, princesa. Que é o Teto pra Três. E deve ir ao ar na semana que vem. Sem ser nessa semana. Hoje é dia 16. Nessa semana, dia 17 de 18. Deve ir ao ar na próxima semana. Mas fica de olho no meu Instagram. Porque eu aviso por lá quando for o ar. Foi maravilhoso. A gente falou sobre muitas coisas. Sobre post-its. Sobre comparação literária. Sobre clichês. Sobre, enfim. Um bando de coisas. Foi muito legal. E, sei lá. Cinco minutos antes da gravação começar. Foi, chegou o pudim. Então eu só chusei o pudim na geladeira. Então agora eu vou comer o pudim. Gente, que plot twist maravilhoso! Gostaria de informar a todos que o pudim é uma delícia. Enfim, continuando. Eu li esse livro surreal de bom. Ele é devorável. A história é boa. É muito bem contada. O livro parece que te dá gás pra continuar lendo o tempo inteiro. A não ser que tenha um hotel fazendo uma festa. Do seu lado. Nesse livro a gente tem a Swan. Que é uma ex-atriz. Ela passou por um acidente. A gente vai aprendendo aos poucos o que aconteceu com ela. A gente sabe o que resultou. Que ela perdeu um dos olhos dela. Tem uma cicatriz no rosto. E acaba que isso a afastou da carreira de atriz. Mas ela acabou entrando nesse mundo de dubladoras. Na verdade, não dubladoras. Narradoras é a palavra certa. De narradores de audiolivros. E fazia muito tempo que ela não gravava livros de romance. Porque ela não acreditava em Finais Felizes. Só que algumas coisas acontecem. Ela tem uma noite surreal com um cara que ela nunca viu na vida em Las Vegas. E assim, os dois estão encarnando personagens. E estão, sei lá, dentro de um contexto muito doido. Fantástico. E quando ela volta pra realidade dela, assim falando. Ela é convidada pra gravar um livro de romance. Com um cara que é o narrador atualmente mais famoso de livros de romance. Que é o Brock McKnight. Que é um nome falso. É um pseudônimo. Ela também usa um pseudônimo pra gravar os livros de romance. E eles falam que isso é relativamente normal nessa área. E aí a gente vai acompanhando. E ela aceita fazer essa gravação. Porque ela gostava muito da autora. E a autora faleceu. E queria muito que ela fizesse esse trabalho. Que é como se fosse um livro meio podcast. Meio, enfim, interativo. Muito legal. E porque ela precisava do dinheiro. E porque ela precisava do dinheiro. Porque a avó dela, que é a Blabla. Tava numa... Como é que fala? Ela tava num asilo especializado. Porque ela tava com alguns, muitos problemas de memória. E tava afetando muito a saúde dela. E ela precisava ir pra uma aula especial de memória. Então ela precisava desse dinheiro também. E aos poucos a gente vai... A gente tem muita troca de mensagem. É muito gostoso. E aos poucos a gente vai acompanhando esse relacionamento. Dos dois que vai crescendo ali por mensagem. Só que tem a vida real. Tem muitos fatores. É maravilhoso. É simplesmente... É genial. É muito bom. É muito brega. É clichê, brega. Tudo ali, sabe? Que a gente gosta. O livro tem aquele plot que é o Homem de Fechão. Que é o triângulo amoroso. De só duas pessoas. Que, né, eles tavam trocando mensagem. Mas aí também já se conheciam. Mas não se conheciam. Mas será que se conheciam? Gosto muito. Aí é breguinha. É bom. É isso. Não tem muito o que falar. Me conta aí se você já leu esse livro. Nossa, ficou ótimo o cabelo, hein? Parabéns. Me conta se você já leu esse livro. Ou se você ficou com vontade de ler. E se você já leu, me conta o que você achou. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Participar do sorteio no Instagram. E, enfim. É isso. Já deu. Tchau! Tchau!